Parece que meu coração Nosso filho tão criança Hoje está jogado no mudão com ela É grande essa dor que sinto E se estou bebendo é por causa dela Já coloquei anúncio no rande na televisão Amigo louco, tô rependo essa canção E sabe ela ouvindo, resolva voltar Ela é a mãe da criança que anda sempre ao lado dela Se alguém a beba uma maldiz pra ela Que ainda moro no mesmo lugar Parece que meu coração achou a solidão Se afogou de vez Ela foi embora e não quer voltar E ainda liga pedindo pra eu não chorar Nosso filho tão criança Hoje está jogado no mudão com ela É grande essa dor que sinto E se estou bebendo é por causa dela Já coloquei anúncio no rande na televisão Amigo louco, tô rependo essa canção E sabe ela ouvindo, resolva voltar Ela é a mãe da criança que anda sempre ao lado dela Se alguém a beba uma maldiz pra ela Se alguém a beba uma maldiz pra ela E ainda moro no mesmo lugar Já coloquei anúncio no rande na televisão Já coloquei anúncio no rande na televisão Amigo louco, tô rependo essa canção E sabe ela ouvindo, resolva voltar Ela é a mãe da criança que anda sempre ao lado dela Se alguém a beba uma maldiz pra ela Se alguém a beba uma maldiz pra ela E ainda moro no mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar Chama que é paixão Chama que é paixão Chau